E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de grime A Metroidvania é sensacional pra multiplataformas E hoje a gente pretende fazer o Palácio Caverna Vamos lá? E derrotar a mão Olha que bonitinho, a gente já tá no Palácio Caverna No último vídeo a gente atravessou No último vídeo a gente atravessou a trilha dos funcionários Dos prestadores de serviço E hoje a gente pretende fazer isso aqui completo Inclusive derrotar o chefe Uma coisa que eu não sabia quando eu joguei grime pela primeira vez É que você pode Fazer com que os espetos, você pode refletir eles E nossa como eu sofri, como eu sofri Olha o que temos aqui Olha o dano que dá esse cara Só resta tomar um bode né E parece até ter alguma coisa escondida pra lá né Eu não vou abordar os secretos do Palácio Porque tem muita coisa, tem até um chefe secreto Ok, correu Estava todo valente de longe né Acho que falta alguma coisa ali Vou pegar aquele item Ó Com calma que a gente já tomou muito desacerto Eu acho engraçado o barulho que faz quando ele desce a escada Parece que você tá batendo uma vareta na escada Ah que bom, era isso que eu precisava Olha só Vocês não tem ideia como eu sofri pra passar isso aqui sem saber que dava pra repetir Pensa uma tristeza imensa Olha eles aceleraram o elevador Agora sempre teve dois botões Não, agora sempre teve dois botões Não abre desse lado, olha que maravilha Tem que contornar Se eu não me engano se a gente for derrotado o progresso no Grime ele é... Ele é salvo sabe Você não perde as coisas que foram feitas Talvez a gente vai ter que enfrentar Vou tentar Esse cara meio nervoso Vou tentar absorver o... Nossa 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 Ainda bem Ainda bem que a gente chamou o elevador Vai ficar só me olhando 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 Ahhhhhhh Achei que dava para atravessar Uma importante lição foi aprendida Bom Eu acho que a gente vai ter que pular aqui no meio do caminho Achei que estava a atravessar o caminho, se eu me lembro bem. Estão cantando. Vamos se livrar desse primeiro. Vamos fazer o seguinte, um chablau nele, muito melhor. Que bizarros bichos cantando, eles estão nas gaiolas cantando. Sabe o que ele quis dizer com recursos, né? Eles meio que construíram a partir dos bonequinhos. Realmente a gente não tem a necessária. Que é um NPC? Não. Ele estava sossegado, mas mesmo assim... Vai aqui, né? Isso aqui parece ser muito divertido, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Abastecer ainda bem que tem essas, parece umas colmeias, nossa, isso aqui vai ser tão legal. Ah tá, onde o fio é desencapado tem que puxar de novo, passar rápido. Tá certo, pronto, foi bem menos traumático do que eu imaginei né. Vem filho. Aqui nós temos o lado direito. Ah que maravilha. Nossa que facinho hein, rapaz. Nossa. Ai ai ai. Vou fazer o seguinte ó. Não vai dar certo. Por favor. Ah, eu já entendi como ele funciona Nossa, a gente está com zero de HP Espera aí, vamos ver se tem como resolver isso Queria fazer tudo de novo Uh, foi difícil Foi difícil, a gente teve que usar item Contra a política do canal, nossa, né? Usar item Olha lá a portinha A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir, né? Pronto Resolvido, dor de cabeça É, o cara é... Nossa, tomando no chão Nossa, tomando no chão de novo Olha só que maravilha Temos um... Nossa, temos um monte de coisa pra cá Fica pro outro lado É, ele vira, né? Ai, ai, ai Ai, 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 ai Pronto Foi meio sofrido, hein? Raízes agarradoras Massa uniforme Essas massas servem pra fazer upgrade Olha pra você Aqui parece uma área também de grande diversão, viu? Isso é muito divertido ali, tem um fio desencapado Ai, minha nossa Tem que olhar pro chão. Nossa. Tomamos? Não, ainda não. Sai fora, rapaz. Pronto, passou aqui essa área de grande gravidade. Eu não gosto desses fios incapazes. Ai, minha nossa. Não, falta. Vamos ficar aqui no cantinho. Quem sabe eles esquecem a gente. Nossa, que maravilha. Bom, sabe o que eu vou fazer? Ah, abri do outro lado. Ai, por quê? Que tristeza. A gente já tá no terceiro andar. São três andares, ao todo. Olha só. Tudo bem. Desci do elevador no meio do caminho. Tive a sorte de ver aí uma baliza harmonizada. Ai, meu Deus. Tem que passar por esse pesadelo tudo de novo. Ah, não carregou. Tá bom. Bom. A gente voltou aí pro terceiro andar. Agora vamos continuar a nossa aventura. Esse porrete é muito bom. Ele alonga pra que você dá o carregado. Maravilhoso. Ah, que bom. Já saímos do alcance desse bicho. E isso aqui. F. Dá ouro, hein? Vamos pra cá. É uma área cheia de segredos. Muito legal, por sinal. Já deu ruim, né? Vocês já notaram que deu ruim. Vamos, só uma espinhada. Vamos. Vamos, só uma espinhada. Pois pode brincar com essa brincadeira aí, né? Olha lá. Chegou aqui. Ficar esperto com os fios desencapados que você tem que puxar rapidamente. Olha só que legal. Uma área secreta. Aqui a gente não consegue fazer nada agora. Que pena. Nossa, que maravilha. O que a gente ia subir? O que a gente ia subir? Esse silêncio ali. E é bom. Já está chegando no último andar. Aqui normalmente eu corto. É uma questão de preferência, né? Cada um faz o que preferir. Eu prefiro investir em dano. Tudo bem. A gente melhorou o nosso vigor. Nossos pontos de vida. Para aguentar um pouco mais a pancada, né? Agora vamos lá para o chefe. Que é o mão. Mão dourada. Bonito, hein? Difícil. É completamente diferente do que a gente já enfrentou. Até que enfim você chegou. Como disseram que chegaria um dia. Porque os formadores venerariam um ser como você. Francamente, é incompreensível. Olha a espada do cara, velho. Isso é um dente. Enquanto eles criam beleza. Tamanha beleza você destrói. Também vai destruí-los. Não podemos deixar que você faça isso. Exatamente. Fiel harmonioso. A gente dá um... Considerável dano nele, hein? É isso aí. Com calma. Aqui dá para acertar duas vezes. Gastamos praticamente tudo. Nossa. Nossa. vou tomar o primeiro suco Sem muita ganância, vamos com calma Agora ele pula Sem muita ganância Agora dá para finalizar ele Só que não é tão simples Nossa, não sei como que a gente surpreendeu a isso Ai ai ai, por favor Já está no fim Essa última parte eu demorei para entender bastante É um chefe muito legal, tem vários padrões de ataque Um dos mais divertidos do jogo na minha opinião Caça presa concluída e ainda bem, agora a gente consegue Se puxar, lembra que eu cheguei a olhar por partes no mapa Que faleci Bom, não tem o que ser feito aqui Agora tem o que ser feito Um fragmentinho de nada, é sacanagem Olha isso aqui Vamos ver se esse jogo não pune Oh, agora sim a gente está falando Baita Fabiana Não, não Não, não Que era maior Olha que maravilha a pérola toma a pérola matizada, bom hein e a movimentação fica mil vezes melhor e aqui é onde a gente encontrou aquela caça e esses caras aqui, ossegados, a gente vem incomodar eles e agora agora que não tem relevância nenhuma não tem mais importância a gente consegue facilmente puxar tudo bem, a gente vai deixar os segredos aí pendente, senão o vídeo vai virar um longa-metragem salvar, crescer um pouquinho e eu acho que agora a porta se abre para nós, não, acho que não, não a gente precisava desse, tá, o Shiva, não lembro o nome do bicho mas ele deu para a gente uma missão ele deu para a gente uma missão, a gente precisa de um item para conseguir atravessar essa parte mas para chegar nessa área a gente precisava desse poder que a gente obteve hoje então agora a gente vai para lá no próximo vídeo não tem chefe nem nada, uma área sossegada a única dificuldade é a área em si ele tem muito spin, muita coisa elétrica baita inferno fica assim então pessoal, gostou do vídeo? deixe seu like, se inscreva no canal, dano de nossos vídeos a gente joga jogos anti-metroidvania e recomendações esse é os 3 em 1 que a gente queria muito jogar e acabamos jogando voltamos com a gameplay depois de dois anos quase deixa um comentário aí para a gente a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo e fica assim, até o próximo vídeo de uma amizade